Olá queridos, sejam bem-vindos ao canal HP Construções. Hoje nós vamos aprender como usar o nível a laser. Vem aqui, já vai se inscrevendo aí no canal, dando joinha, tá? Dá um like aí pra poder ajudar a crescer o canal. Vamos lá. Olha aqui como é que é o nível a laser, tá? No caso desse modelo aqui, muito fácil de manuseá-lo. Olha aqui, ele funciona com três pilhas. Espera aí. Três pilhas. Vamos lá. Beleza. Ok. Aí aqui agora eu vou ligá-lo. E ele tem... Deixa eu pegar logo essa pecinha aqui, ó. Pra gente já fazer logo um trabalho com essa peça aqui, que a gente vai falar sobre essa peça e aquela outra que está ali na caixa. Olha aqui. O nível a laser, ele tem três funções, tá? Diferenciadas. Você pode utilizar, como você vê ali na parede, somente o nível com o prumo. Você pode utilizar, vou apertar o botãozinho aqui, somente o nível ou somente o prumo, certo? Vamos lá. Nível e prumo, somente nível, somente prumo. Beleza. A necessidade da sua obra vai dizer o que você vai utilizar. Beleza. Então, e agora? Como que eu faço pra, na prática, transferir o nível para um ponto e outro ponto? Vamos lá. Tá vendo essa outra pecinha aqui? Ela se acopla uma à outra. Se bem que, se em alguns casos você não precisar utilizar essa peça aqui, você vem aqui, olha só o prego aqui. Já tem um prego aqui, certo? Tá um pouco na diagonal. Pra facilitar, pra ele não sair. Pra que essa peça não saia do prego. Beleza. Já tá no lugar. Olha lá. Do outro lado. Olha lá. Função nível e prumo. Função nível, função prumo. Beleza. Ó. Tô afastado da ferramenta. Filma lá, Pedro. Ok? E eu posso transferir pra onde eu quero. Olha lá. Função nível e prumo, por exemplo. Pra onde eu quero. Ele tá andando aí, ó. Certo? Vamos ver aqui agora a outra peça. A outra peça, ela é indispensável. Ela também tem um orifício na parte superior. Pra você pendurar também no prego. Olha aqui. Certo? E agora a gente encaixa uma peça à outra. E nós temos aqui uma regulagem. Que faz como se fosse um elevador. Tá vendo aqui? Ó. Aqui, ó. Pra que isso serve? Vamos lá. Suponhamos aqui que o meu nível estabelecido. Deixa eu fazer uma marca aqui. Se tivesse aqui. Já estabeleci o nível. Cada obra. Cada profissional tem a sua maneira de trabalhar. E o seu nível já é esse aqui estabelecido. Aí tu vai pegar o nível de laser. Olha aqui, ó. Olha aqui na minha mão aqui. Olha essa engrenagem aqui. Fazendo a elevação do nível a laser para o nível estabelecido para a sua obra. Beleza. Facilitou. Tá vendo? Agora, pra onde eu transferir o meu nível, a laser, ele vai levar o nível estabelecido pela sua obra. Fácil, prático e rápido. Ó. Se inscreve no canal. Dá um like aí. E ajuda o canal a crescer. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.